E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Cláudio Wilson Delvec e a gente vai para mais um vídeo referente a essa parte aí dos tratamentos, hoje destacando o tratamento para o lúpus eritematoso. E claro, eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é muito simples, só clicar nesse botãozinho vermelhinho, escrito inscrever-se que está aí embaixo do vídeo, clicou ali e você já faz parte aqui. Tranquilo? De segunda a sexta sempre temos vídeos novos referente à área da saúde e você inscrito não perde nenhum conteúdo. Então chega de blá blá blá, se inscreve e vamos logo ao que interessa, tratamento do lúpus eritematoso. Vamos lá? Bom pessoal, antes de tudo vamos relembrar o que é esse lúpus eritematoso, né? Antes de destacar tratamento, diagnóstico. Primeiro o lúpus eritematoso, ou seja, já deve estar por dentro. O lúpus, ele é uma doença inflamatória, autoimune e crônica. O que isso quer dizer? Que é uma doença autoimune. O seu próprio corpo está se atacando, ou seja, você tem células do sistema de defesa que estão atacando o seu próprio corpo. E isso vai gerar danos, inflamação e é um problema crônico. Agora, como que a gente faz o diagnóstico? Antes do tratamento, como que é o diagnóstico? O diagnóstico, pessoal, pode ser variado. Porque como a gente destaca aqui, né? Esse lúpus eritematoso, ele pode acometer diferentes órgãos do seu corpo. E dessa forma, pode gerar diferentes sintomas. E aí a gente destaca, né? Que o diagnóstico, ele pode ser variado. E a gente pode utilizar, por exemplo, o hemograma. E esse hemograma, como nós vimos aí, ele pode ser um norte para que você veja ali alterações nesse sangue. Uma anemia, por exemplo, esse paciente vai apresentar, no caso de um hemograma, vai mostrar essa anemia. Temos neutropenia, linfocitopenia. Enfim, vamos ver grandes alterações das células de defesa e também as células sanguíneas desse paciente alteradas nesse hemograma. Mas também tem um combis positivo, combis direto positivo, reticulocitose. Você vai encontrar aí um grande deficiência de vitamina D nesse paciente. Também quadros inflamatórios, provas inflamatórias com elevação do VHS. Também podemos encontrar nesse paciente aí uma proteinúria e hematúria. O que é isso? Você vai ver nesse paciente, na surina, presença de proteína. É para ter proteína na urina do paciente? Não é, pessoal. Porque na filtração as proteínas, elas são grandes. Elas não podem passar pelas fenestras na filtração glomerular. Então, você vê proteinúria, que demonstra uma lesão renal nesse paciente. Também hematúria. O que é isso? Sangue na urina. É para ter sangue, é para ter hemácias nessa urina? Claro que não, pessoal. São células grandes e são células que o corpo preserva, porque mantém a sua vida. Então, não é para ter sangue, hemácias nessa urina. Então, você vai encontrar proteinúria, proteína e sangue nessa urina. Claro, pessoal. Também a gente pode utilizar aí testes que são até mesmo de anticorpos, que vão mostrar os autoanticorpos. Aqueles anticorpos que estão atacando o próprio corpo. E aí a gente vai ver FAM positivo. Vamos encontrar anti-DNA, anti-Smith. Ou seja, são vários testes que podem ser feitos nesse paciente que vão demonstrar dados que vão lhe direcionar para um lúpus. E claro, como eu falei para você, esse lúpus eritematoso pode atacar diversos órgãos do corpo. Então, você pode utilizar até mesmo uma radiografia, pode utilizar o eletrocardiograma, já que esse problema do lúpus pode afetar o coração, pode afetar o pulmão. Então, radiografia, ecografia, o famoso ultrassom, pode também auxiliar nesse processo de diagnóstico. Vai depender, claro, de cada paciente e o que a clínica desse paciente está demonstrando. Está sentindo tal coisa? Você tem uma suspeita, então vamos utilizar ali outros exames de laboratório, de imagem, para ser certeiro nesse diagnóstico. E aí você fala, beleza, já sei o que é o lúpus eritematoso, é uma doença autoimune, ou seja, o próprio corpo apresenta anticorpos, células de defesa também, que vão atacar o próprio corpo. É uma doença crônica e inflamatória. Sabemos o diagnóstico e o tratamento. Como que a gente vai ajudar esse paciente? E aí eu falo, o que eu vou destacar aqui é o que é usado em comum praticamente para, em geral. Mas claro que dependendo da situação e da clínica do paciente, pode ter tratamentos ali que são mais voltados para aquele tipo de sintoma, para aquele tipo de paciente, para o que ele está passando. Mas em geral, em quadros leves, e aí a gente já começa a citar alguns medicamentos, se utiliza o corticoide, né, esse corticoide que vai estar auxiliando, principalmente nessa situação imunológica aí, que vai ter autoanticorpo atacando o próprio corpo, né, meio redundante, mas enfim, é isso que acontece. Então o corticoide pode ser uma via, também hidroxicloroquina, também pode utilizar os famosos aines, que são o que? Os anti-inflamatórios não esteroides. Já quando a gente vai para uma fase mais moderada, né, uma intermediária ali, um pouco mais complicada desse lúpus, a gente destaca novamente os corticoides, e aí com uma dose que pode ser relativamente elevada, né, você usa uma dose ali considerável, inclusive por ser essa dose aí meio que elevada, você faz uma intermitência, dia sim, dia não, se faz a utilização desse tipo de medicamento, né, esses corticoides, também hidroxicloroquina, também pode se utilizar aí alternativas, né, azatioprina, por exemplo, para ajudar esse paciente. Já em casos aí mais agravantes, e a gente destaca principalmente pacientes que estão com lesões renais, né, que a gente falou que pode ter proteinura, hematúria, e claro, em situações de lesão renal, isso aí pode estar realmente elevado e agravado, dependendo do paciente e do quadro dele. E aí, novamente, entramos com os corticoides, que vão auxiliar esse paciente, mas também, né, mofetim, rituximab, tudo isso pode ser uma das alternativas também para ajudar. Agora, pacientes que vão apresentar trombose, né, aí a gente pode entrar com AS, né, aspirina, varfarina, tudo isso aí, né, vai depender da situação e o quadro clínico desse paciente, isso é importante destacar. E claro, como esse paciente, ele tem uma alteração imune, e muitas vezes ele pode estar enfraquecido, esse sistema imunológico, e claro, ele vai estar nessa situação, é importante sempre ressaltar aí a situação para prevenir outras enfermidades, né, vacinação tem que estar em dia para evitar que esse paciente que já está vulnerável no seu sistema de defesa do corpo adquire outros problemas, né, que pode agregar, piorar e infelizmente levar a óbito esse paciente. Então, o quadro vacinal tem que estar em dia, tem que ter um acompanhamento médico para evitar uma possível pior e outra, problemas secundários, né, que poderia aí ser uma situação realmente desagradável. Então, pessoal, com isso a gente finaliza mais um vídeo, eu espero ter te ajudado, e claro, um resumo aqui mais breve possível para te ajudar. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!